Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Acabei de fazer uma live agora há pouco com a chegada do Bolsonaro aqui no Brasil. E vamos agora ao nosso vídeo da Ucrânia, né? Bom, vocês podem ver nesse momento aqui, existem alerta de ataque aéreo em toda a Ucrânia, mas segundo as informações que estão passando pra gente, é apenas voo de treinamento do MiG-31K russo, então tipicamente isso não deve resultar em ataques hoje, né? De qualquer forma, se tiver alguma coisa, a gente avisa amanhã. Vamos falar também sobre o prédio do FSB lá em Rostov-Ondon, que no dia 14 de março ele sofreu uma grande explosão e depois pegou fogo, matou quatro agentes, um grande incêndio lá, e a gente não sabia o que tinha acontecido e descobrimos agora o que aconteceu. Foi uma atrapalhada dos russos. Os russos acharam um drone ucraniano, acharam que era um drone de vigilância, daí levaram para o prédio e resolveram abrir o drone pra pegar as informações que tinham lá dentro do drone, só que não era um drone de vigilância, era um drone de ataque, um drone suicida de ataque. O drone explodiu, matou os agentes que estavam tentando desmontar ele e botou fogo na sede do FSB, né? Acabou sendo um ataque bem interessante da Ucrânia esse daí, né? Surgiram novos vídeos com agrupamentos de blindados ucranianos preparados para nova contra-ofensiva. Parece que todo dia o exército ucraniano liberam os vídeos assim para realmente botar medo nos russos e isso indica também que essa contra-ofensiva deve estar próxima, né? Não faria muito sentido eles estarem fazendo essa campanha de informação agora se não houver a contra-ofensiva. Como eu falei pra vocês, a maior parte das pessoas concorda que é final de abril e início de maio que deve ser essa contra-ofensiva. Eu acho que é meados de abril, agora já tem gente achando que pode ser bem no iniciozinho de abril. Será? Vamos ficar sabendo em breve, né? Em Barmut a luta é posicional e muito intensa, não tem nenhuma mudança significativa, mas isso não quer dizer que não estejam acontecendo muitas batalhas ali, né? E os russos tentaram tomar Ivanivsk pelo leste, mas também falharam, não conseguiram. Outro problema que está sendo bastante sério na Ucrânia neste momento é a retirada dos membros da Igreja Ortodoxa Ucraniana com o patriarcado de Moscou da Lavra de Kiev. A gente já falou sobre isso há alguns dias, essa Igreja Ortodoxa Ucraniana, os membros dela ligados ao patriarcado de Moscou têm atuado como propagandistas russos dentro da Ucrânia e com isso eles foram obrigados a sair do monastério lá de Kiev e estão resistindo, não querem sair. Então isso está causando uma certa confusão e mostra mais uma vez que esse pessoal está mesmo a serviço de Moscou, porque justamente quem é que está usando esse tipo de confusão para atacar o Zelensky, para atacar a Ucrânia? Justamente os russos, né? Estão dizendo que, olha só, acusando o Zelensky de intolerância religiosa, quando não tem nada a ver com isso. A questão toda é justamente esse pessoal ligado ao patriarcado de Moscou. A Igreja vai continuar sendo Igreja, vai continuar sendo Igreja Ortodoxa Ucraniana, eles só vão botar lá o pessoal da Igreja Ortodoxa Ucraniana ligado ao patriarcado da Ucrânia, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por John 27, Ropeano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês lembram desse caso, né? A gente falou esse vídeo aqui. Olha só, a sede do FSB em Rostov e Andor foi totalmente destruída. O prédio inteiro pegou fogo. Isso aqui era uma imagem do iniciozinho da coisa, quando teve a explosão e logo em seguida pegou fogo. Mas no final das contas pegou fogo em tudo, destruiu completamente esse prédio da FSB. A FSB, vocês sabem, é o serviço secreto russo, né? E na época a gente não sabia o que tinha acontecido, porque é pouco provável ser um ataque ucraniano ali para atingir uma área dessa, assim, né? É aqui em Rostov-Ondor, nessa cidade russa aqui, que é relativamente perto da linha de frente, né? Os russos usam muita coisa aqui de apoio lá na linha de frente. E o que a gente descobriu agora? Que justamente o pessoal da FSB achou um drone ucraniano, achou que era um drone de reconhecimento. E daí, quando foram levar para desmontar o drone, né? Tem mais aqui também, o pessoal falando aqui na Times de Moscou, né? Um jornal lá da Rússia, contando a mesma história, dizendo que realmente o mais provável foi isso. Durante o desmonte do drone, o drone explodiu, e isso acabou botando fogo em todo o prédio ali. Então, os três empregados que estavam desmontando o drone morreram, e como resultado do fogo, o prédio demoliu parcialmente, né? Ou seja, o total da área de fogo foram 800 metros quadrados que pegaram fogo ali. O prédio inteiro pegou fogo, ou seja, por lambança russa, né? O pessoal confundiu um drone de reconhecimento com um drone suicida. Ou, o contrário, achou que o drone suicida era um drone de reconhecimento, né? Bom, isso daqui é mesmo ação de sabotadores ucranianos, ou sabotadores russos favoráveis à Ucrânia. Isso tem acontecido com muita frequência lá na Rússia. O pessoal está mostrando aqui. Isso aqui são caixas de controle de ferrovias russas que o pessoal está botando fogo justamente em vias que abastecem a guerra. É lógico, isso daqui não impede nada, o trem continua passando e coisa tal, mas dificulta a operação das ferrovias lá, porque você tem que diminuir a velocidade do trem, você não pode, você fica incerto se tem outro trem no mesmo lugar, né? Sem esses controles, a coisa fica mais complicada para gerenciar as ferrovias na Rússia. Então, isso aqui é realmente um ataque de sabotagem, uma sabotagem muito bem feita. Que bom que está atrasando os trens russos lá, está dificultando o suprimento lá para a base de Engels, nesse caso específico, né? E esse daqui, olha só que vídeo bacana, né? O vídeo também de um helicóptero sobrevoando um monte de blindados aqui, um monte de coisa. Mais uma vez, é um vídeo que tem, inclusive, a MX-10. E, mais uma vez, um vídeo que foi liberado pelo exército ucraniano. Vamos ver se tem som aqui. Novamente, eles fazem um vídeo para o alto, ou seja, numa situação que não deve dar para identificar muito bem onde eles estão, mas dá para ver que é justamente um comboio preparando para uma grande ação em algum lugar da Ucrânia, né? E já está bem claro que o Ministério da Defesa ucraniano, ele tem lançado esses vídeos, quase todo dia tem um vídeo novo, com um monte de agrupamento de soldado e coisa e tal, e blindado, indo em direção a alguma coisa. Claramente, isso é campanha de informação, mas deixa a gente animado, né? Porque indica que muito em breve deve haver essa ofensiva aí. Onde será essa ofensiva, a gente não sabe. Tem várias possibilidades aí. Todo mundo acredita que o mais provável seria aqui de Orihive em direção a Melitopol. Mas, né, vamos descobrir muito em breve. E quando será essa ofensiva? Esse é outro ponto que indica também que é o seguinte, né? No final das contas, se eles estão fazendo essa campanha de informação agora, é sinal de que já estão realmente preparando para a coisa. Não faz sentido fazer essa campanha de informação agora e a contra-ofensiva lá em julho. Então, eu imagino que deve ser alguma coisa em abril mesmo. Uma questão é, no final de abril, no início de abril, vamos aguardar. Deve ter em breve aí notícias disso, né? Bom, e em paralelo, os ucranianos continuam atingindo a retaguarda russa, né? Visando destruir depósitos de munição, depósitos de pessoal, de equipamento e coisa e tal. Ontem foi a vez de Vardivsk. Lá na Crimeia, um drone parece que atingiu uma instalação russa. Aqui dá para ver a coluna de fumaça aqui na região. Parece que isso daqui foi justamente no aeroporto, na base aérea que tem ali nessa região de Vardivsk. Aqui tem mais informações, ó. Esse aqui é o barulho da explosão. Aqui tem mais fotos da explosão ali. Várias fotos da explosão lá no lugar, ali na região, né? Outra coisa que houve também foi um ataque de drone a um gasoduto em Belgorod. Isso aconteceu, na verdade, no dia 27 de março. Então, Belgorod, para quem não sabe, é aqui, essa cidade aqui próxima de Kharkiv. E, além disso, teve também uma outra explosão em Sverdlovsk, no Oblast de Sverdlovsk. O Oblast de Sverdlovsk é bem longe da Ucrânia. Dá para ver aqui no mapa onde é que é. Foi no norte dele, em algum lugar por aqui. E daí teve essa grande explosão aqui. Isso daqui parece ser pouco provável ser algum ataque ucraniano, né? O mais provável, neste caso aqui, é que tenha sido uma explosão mesmo, um acidente. Dmitry estava fumando lá, alguma coisa assim. Então, isso aqui é outra explosão diferente, né? Essa daqui foi causada pelos ucranianos. Essa daqui, não. Isso aqui, aparentemente, foi uma explosão acidental, né? Mas pode ser sabotagem também, né? Bom, outra informação é uma explosão que teve também em Belgorod. Outra explosão em Belgorod, dessa vez de uma subestação elétrica. O pessoal fez aqui uma triangulação para descobrir e identificaram justamente uma subestação elétrica aqui como ponto dessa explosão aqui, dessa segunda explosão lá em Belgorod. Aqui o pessoal está mostrando uma foto. Aqui o pessoal ainda não sabe se é uma foto real, né? Porque isso aqui não mostra muita coisa. Mas parece mostrar um tanque Leopard 2 com essa Contact Era, que são aqueles tijolos reativos. O que é isso? Isso daí é um explosivo que fica ali ligado no tanque, que a função dele é quando chega o míssil inimigo para tentar perfurar a blindagem do blindado, né? Do tanque, esse explosivo explode e com isso atrapalha a carga perfurante do míssil que está vindo. Então consegue dar uma sobrevida ao tanque, né? Ou seja, se torna mais difícil atingir e perfurar o tanque. Não é perfeito, não resolve 100% das vezes, mas já é uma proteção a mais e parece que os ucranianos estão usando isso, colocaram isso nos tanques Leopard que eles receberam, né? O Igor Jirkin, ou Igor Strelkov, está brigando por conta de colocação de um membro lá do Kodakovsky lá como chefe do departamento da Guarda Nacional da, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Por nove anos, esse NIT, eu confesso para vocês que eu não sei o que significa NIT em inglês, eu imagino que seja alguma coisa depreciativa, né? Esse idiota, vamos dizer assim, traiu, vendeu, enganou e promoveu a si mesmo em ordem até chegar na posição de coronel. Alexander Sergeyevich, que é o Kodakovsky, né? Recebeu 30 pedaços de prata por resgatar o pessoal que estava na fábrica do Azov. Vocês lembram quando Mariupol foi cercada, né? O pessoal que estava ali na Azovstal, né? Os ucranianos estavam na Azovstal, no final eles fizeram um acordo com os russos para serem tomados como prisioneiros de guerra e coisa e tal. E o Jirkin e o Strelkov não queriam isso, queriam que matassem todo mundo. Não pode ter acordo e coisa e tal, mas acabaram fazendo o acordo, então ele está criticando o cara por isso. Enfim, vale lembrar que na verdade o Igor Strelkov, ou Igor Jirkin, né? Que é um criminoso de guerra russo, era coronel do exército russo, é o cara responsável pela derrubada do voo MH17, coisa e tal, é um criminoso de guerra terrível. Foi esse cara que montou a DPR, né? A, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Ele que fez essa coisa toda, nunca teve movimento separatista na região ali. Foi ele que organizou as coisas com os russos, né? Com tropas russas, com soldados russos, para criar esse suposto Estado Separatista de Donetsk, né? Enfim, ele está chateado agora, porque ele foi escanteado, desde a época do MH17, ele perdeu a patente militar dele, então ele ficou meio que na reserva, hoje em dia ele é só um comentarista militar, ele não consegue participar de mais nada. E daí ele ficou criticando aqui o Kodakovsky, que o Kodakovsky, na visão dele, não merecia o cargo que recebeu de chefia lá, né? E outra coisa, o mesmo Igor Strelkovsky, também veio aqui no VK dele, né? O VKontakte, é o Facebook lá da Rússia, eles usam esse VK ao invés do Facebook. E ele diz aqui que, aqui eu informo meus amigos do VKontakte, que qualquer propaganda para o senhor Prigojim e o grupo Wagner, é considerado por mim como ajuda a um criminoso ditador da Rússia, da Federação Russa. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele brigou com o Prigojim, é o que se tira daqui é isso, né? Os dois estão de mal um com o outro, né? E daí ele diz que qualquer um que dê like ou que falar qualquer coisa elogiosa em direção ao Prigojim, que ele vai cortar imediatamente, vai desfazer amizade imediatamente, não importa o quão antigo conhecido que seja, né? Deve ter acontecido, ele está chateado com o Prigojim aqui, o Strelkov, né? Bom, vamos para a linha de frente, mais uma vez não tem muita coisa para falar em termos de avanço, mais uma vez não teve nenhuma grande mudança lá na linha de frente. Como vocês podem ver aqui, o número de batalhas diárias está caindo muito, né? No início do mês, 170, 150, 140, e hoje, ontem, dia 29, teve aqui 60 batalhas. Ainda é muita coisa, tá, gente? São 60 batalhas, 60 lugares em que teve briga, que os russos tentaram avançar, os ucranianos contrapuseram. A gente fala, às vezes, a coisa parece meio estática, parece que não está acontecendo nada, na verdade, está acontecendo coisa para caramba. Não está mudando a linha de frente, né? Mas, de qualquer forma, muito menos do que você tinha no início do mês. Repara como é que realmente os russos estão perdendo o fôlego, né? Não estão conseguindo mais fazer tantos avanços. E é exatamente isso que os ucranianos estavam esperando para fazer a contra-ofensiva deles. Os russos chegarem no limite da capacidade deles de fazer o ataque, né? Então, o Barmut Dimon, aqui, ele fez um reporte dizendo que as batalhas sérias continuam para Ivanivsky e no entorno de Barmut, né? Muitos bombardeios de artilharia, e eu adoraria dizer para vocês alguma coisa que fosse muito positiva e coisa e tal, mas a batalha para Barmut é agora um moedor de carne posicional. Os médicos são os nossos heróis. As ações de ataque dos russos não tiveram sucesso. A situação tática e estratégica não mudou, no final das contas, apenas mais destruição. Ninguém vai deixar Barmut, né? Aí o pessoal aqui embaixo até corrigiu ele, né? Porque talvez a tradução não tenha sido perfeita, porque ninguém vai deixar Barmut. Pode dar a entender, como o pessoal explica aqui, que ninguém vai sobreviver a Barmut, né? Mas, não, na verdade, o sentido melhor é que ninguém vai deixar Barmut para trás. Ninguém vai... Não vamos abandonar Barmut, né? Ou seja, porque isso aqui pode dar um entendimento errado aqui nisso daqui. Mas essa é a visão, né? E essa tentativa de eles tomarem Ivanivsky foi aqui pelo leste, foi uma tentativa nova que eles fizeram. Porque Ivanivsky está aqui, né? Os ucranianos mantêm o controle da cidade. Os russos já tentaram várias vezes avançar por essa floresta aqui. Chegaram a estar aqui nessa linha aqui, a T-0504. Essa estrada que aqui aparece como N-32, né? Toda essa floresta aqui já chegou a ser tomada pelos russos. Em determinado momento, os ucranianos fizeram uma grande contra-ofensiva aqui. Na verdade, mais um contra-ataque, né? Porque é um negócio mais localizado. Mas fizeram um grande contra-ataque aqui, retomaram toda essa área de floresta, então afastaram bem os russos. Só que os russos estão avançando pra cá, né? Nessa outra área de floresta aqui. E parece que dessa vez tentaram Ivanivsky pelo leste. Ou seja, tentaram a partir daqui tomar a cidade, mas também não tiveram sucesso, né? Tomar Ivanivsky seria algo ruim pros ucranianos, porque deixaria mais complicada o abastecimento da cidade, né? Hoje, a T-0504 já passa muito perto aqui das tropas russas. Já é difícil usar ela nesse trecho aqui. Mas existem outras estradas de chão, outros caminhos aqui por dentro. Então eles podem usar essa parte aqui com tranquilidade. E a partir daqui usar outras estradas pra chegar aqui em Barmouth, né? Então ainda usam essa T-0504 e também a O-0506 como rotas de abastecimento aqui de Barmouth, né? Isso daqui, os ucranianos fizeram uma destruição de um dormitório, de um local onde ficavam as tropas russas, ali perto de Barmouth. Olha só, vou botar aqui pra vocês o vídeo. Eu não posso botar o som. Eu não posso botar o som porque tem copyright, né? Mas atingiram lá o prédio onde estavam os Wagneritas lá na região. Dá pra ver explosão secundária aqui, tá vendo? Ou seja, sinal que estavam usando também como depósito de munição isso daqui. Não era só o local onde estavam as tropas, também era depósito de munição. E mais adiante aqui, você vai ver que dá uma grande explosão aqui no final. Dá uma grande explosão, ou seja, mostra que tinha muita munição por ali, né? E isso daqui fica aqui em Parascovívica, que fica aqui ao norte de Barmouth. Nessa área aqui, já havia sido tomada pelos russos. Então, aqui ó, Parascovívica, justamente aqui bem na retaguarda russa. E certamente atrapalhou aí os planos russos aí de avanço na região de Barmouth, né? Aqui o Noil também fala sobre a situação em Barmouth. Algumas fontes russas dizem que já estão avançando mais ao sul aqui, mas que não tem nada confirmado ainda, né? Também tem os russos dizendo que tomaram um determinado hotel aqui, em uma região aqui no norte de Barmouth, mas também não tem nada confirmado. No restante da linha de frente também não tem nenhuma grande novidade. É aquilo que a gente fala nesse momento. Não é que não esteja estático a coisa, que ninguém esteja brigando. Tem muitas batalhas ainda, como a gente viu aqui. Ainda teve 60 ou um pouco mais de encontros, de disputas com os russos lá, né? Embora seja menos que o normal, ainda é muita coisa. É que não mudou nada no final das contas. O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre um possível novo acordo entre o Irã e a Rússia. Isso é uma coisa preocupante. Como vocês sabem, o Irã é um par internacional também, que só o Brasil deixa navio do Irã parar em Porto aqui no Brasil, né? Só com o Lula mesmo para fazer uma besteira dessa. O Irã e a Rússia estão em negociações para fechar acordos de transferência de armamento, né? Parece que o Lavrov esteve com o ministro das Relações Exteriores iranianos, o Amir Abdolyana, e estão trabalhando em algum tipo de cooperação. Isso foi ontem, dia 29 de março, né? E é aquele negócio. É sempre um risco isso. Por dois lados, né? Não é só pelo lado russo, não. Os russos podem conseguir mais armamentos com os iranianos, mas também tem um lado ruim, que é sempre a possibilidade dos russos fornecerem tecnologia nuclear para os iranianos, que eles querem, os iranianos querem muito isso, né? Então é duplamente preocupante isso daqui. Vamos ver se sai alguma coisa, né? Ontem a gente falou sobre isso daqui, que o Prigojin, ele usou aquela história da garota de 12 anos, cujo pai foi preso ou foi condenado pelos russos e coisa e tal, tentando fazer uma imagem mais sensível, né? Pedindo perdão para o cara, falando que, pô, para com isso e tal. Enfim. A gente já falou sobre isso ontem. Teve um ataque a uma estação de polícia na Chechênia, né? Com o Kadirov, lá com o pessoal do Kadirov. Não sei se teve nada muito significativo aqui. E, por fim, tem uma entrevista do ministro da Defesa ucraniano, o Alexi Reznikov, que disse que as forças ucranianas podem estar preparando para lançar a contra-ofensiva em abril ou maio, dependendo das condições meteorológicas. Foi uma entrevista com uma revista estoniana, né? E o pessoal da Ucrânia pode decidir usar os Leopard 2 recebidos recentemente nesse possível contra-ataque, nessa possível contra-ofensiva de primavera. Então, ou seja, ele não deu nenhuma informação definitiva, mas ele falou que a gente já suspeita que aconteça, né? Uma contra-ofensiva entre abril ou maio. Na visão dele, o que está sendo aguardado é justamente a situação do clima. Como a gente viu, nesses últimos dias, lá está chovendo bastante na região. Então, é provável que não seja logo agora no início de abril. Mas, vamos ver, né? O pessoal está empolgado com isso daí. Bom, isso daqui é a situação da estrada entre Mariupol e Melitopol. Olha só a confusão que está acontecendo lá, né? Essa estrada é a estrada aqui, ó. É essa estrada que corre aqui, bem ao sul, aqui da região de Zaporizia, na região ocupada de Zaporizia. E, como vocês sabem, os russos estão preocupadíssimos, querendo mandar material e pessoal justamente para defender da contra-ofensiva ucraniana que deve acontecer aí nos próximos meses, né? Então, essa estrada tem sido muito usada justamente porque ela fica bem distante da linha de frente, então permite que o pessoal trafegue em relativa segurança. Não é que você fique 100% seguro, mas fica numa posição de segurança um pouco maior ali, na retaguarda. Só que, olha a confusão como está essa estrada aqui, o pessoal tentando passar, tentando cortar caminho e bloqueando todo mundo, bloqueou a estrada toda. Um monte de caminhão parado, realmente está um caos a estrada lá, né? Parece que eles estão fazendo obra na estrada também, ao mesmo tempo. Realmente uma confusão. E aí, um horário que podia aproveitar um raio marzinho, né? Ia ficar bem bacana isso daqui, no final das contas. Bom, o Mike Martin está lançando o livro dele sobre estratégia, né? E daí ele deu uma palhinha dizendo sobre por que a Rússia está numa situação amplamente desfavorável aqui, né? E ele explica aqui com uma situação física, né? Os ucranianos, como estão atuando nessa área, eles têm muito mais facilidade de logística, muito mais facilidade de transporte de tropas de reforço do que os russos que estão agindo numa área muito maior, né? Eles acabam ficando com um custo maior para deslocar tropa. Então isso é uma das vantagens, mas lógico, não é a única. A questão da moral também é muito melhor entre os ucranianos do que entre os russos. Também a parte de treinamento é muito bacana, né? É lógico que ele está falando isso aqui só para vender o livro dele, mas é interessante de qualquer forma a gente ver isso daí, porque por outro lado a gente tem aqui o Alexander Alzan, que é o professor de economia da Universidade de Moscou. Eu não sei se ele está na Rússia ainda, mas ele está falando justamente aqui sobre o enorme custo que essa guerra vai ter que as pessoas não estão percebendo na Rússia. O pessoal está muito focado em ganhar território, perder território, mas isso na verdade vai fazer muita pouca diferença. O que ele coloca que vai ser o grande baque que a Rússia vai sofrer é o dreno de cérebros, as pessoas jovens, as pessoas mais capazes, saindo da Rússia, indo para a Europa, indo para outros países, e isso já está sendo uma tragédia por lá. E segundo, isso vai afetar em 5 a 10 anos a capacidade deles de desenvolver, do país se desenvolver. E vai levar muito tempo para repor esse pessoal, porque é aquilo que acontece, é aquilo como a gente tinha falado. Ele fala aqui, Eu acho que o país nunca sofreu tanto dano, porque nós estamos olhando para o lado errado. As nossas maiores perdas não são em dinheiro, negócios, ou mesmo na linha de frente, perda de pessoas e equipamentos na linha de frente. O pior é justamente são as pessoas, o capital humano, que é o mais difícil de se produzir, o mais difícil de se repor. E aquele negócio, o que sai é justamente são as pessoas mais capacitadas, porque é o mais fácil para alguém conseguir emprego na Europa, conseguir sair da Rússia, é justamente o pessoal que tem uma capacidade maior, desenvolvedor de sistema, o pessoal de engenharia, o pessoal que tem muita facilidade de conseguir emprego na Europa. E aí o que acontece? Isso desfalca a Rússia. A Rússia começa a ter esse problema, a dificuldade de reproduzir, de continuar se desenvolvendo com a falta dessas pessoas. Olha só que coisa, a Hungria, que é presidida pelo Viktor Orbán lá na Europa, ainda era um país fortemente pró-Rússia, era o único país, ou o principal país da comunidade europeia que era pró-Rússia ainda, que ainda tinha uma ligação pró-Rússia. No entanto, recentemente, o parlamento da Hungria passou a aprovação da entrada da Finlândia na OTAN. E com isso, os russos ficaram chateadinhos e colocaram a Hungria na lista de países não amigos. E, ok, eu acho até positivo isso, porque realmente ninguém quer ser amigo da Rússia, no final das contas, vão acabar empurrando o Orbán no sentido correto. Já que ele não vai por ali mesmo, a Rússia empurra ele para o lado correto. O Yahoo Notícias diz aqui que o Putin pode ser vítima de queima de arquivo antes do julgamento por crimes de guerra. Isso aqui, na verdade, a gente já falou sobre essa notícia há um tempo atrás, isso saiu na Newsweek, né? E é lógico, a gente sabe disso, né? No momento que essa guerra estiver claramente perdida para os russos, o Putin vai ter muitos problemas, né? Vai ter muitos problemas mesmo. Ele vai ser o principal acusado, e é muito possível que o resto da elite russa queime o Putin justamente para evitar a ligação, né? Para todo mundo poder dizer que, olha só, a culpa foi do Putin, o Putin que me mandou fazer. Como o Putin já não está mais vivo, não tem como refutar nada disso, né? Então, não é uma coisa a descartar, não, né? Até porque, se você olhar a história russa, toda vez que a Rússia perdeu uma guerra feia, Afeganistão, Primeira Guerra Mundial, sempre que teve uma derrota muito feia, acabou logo em seguida colapsando, e o líder ficando em maus lençóis, né? Então, sim, existe essa chance, o Putin deve estar bastante preocupado com isso, no final das contas. E, bom, tem um último assunto aqui, que é um assunto delicado, e a gente já falou sobre ele, e parece que está tudo se encaminhando para um confronto, o que é muito triste, mas, enfim, é algo que dá para se compreender, né? Vocês lembram a Kiev Pechersky Lavra, que é um grande monastério, um monastério milenar que tem lá em Kiev, né? Da igreja ortodoxa ucraniana. O governo ucraniano decidiu retirar os monges que estão lá, os padres que estão lá, justamente por ligações com o patriarcado de Moscou, né? A gente já tentou esclarecer esse caso aqui, o caso é meio confuso mesmo, né? Mas vocês sabem, a igreja ortodoxa, diferente da igreja católica, né? Aqui os católicos todos têm um papa só, que é o papa Francisco, nesse momento, e então todos os católicos do mundo têm o mesmo líder, né? Mas na igreja ortodoxa é diferente, você tem patriarcados, e esses patriarcados, embora eles tenham acordo entre eles, e talvez o patriarcado de Constantinopla seja visto como o mais importante deles, mas ele não manda nos outros. Os patriarcados da igreja ortodoxa são independentes uns dos outros, né? Então, durante muito tempo, a igreja ortodoxa ucraniana foi ligada ao patriarcado de Moscou. Isso já vinha há muitos séculos, né? Porque os russos invadiram a Ucrânia, conquistaram a Ucrânia na época do Império Russo ainda, na época que adotaram a igreja cristã, né? Então, sempre ficou a Ucrânia ligada ao patriarcado de Moscou. Depois do fim da União Soviética, com a independência da Ucrânia, a igreja ortodoxa ucraniana passou a ter um patriarcado próprio. Mas como é que funciona a coisa? Na verdade, cada igreja, cada padre, né? Cada religioso ali, ele, na Ucrânia, embora todos pertençam à igreja ortodoxa ucraniana, alguns são ligados ao patriarcado de Moscou, enquanto outros são ligados ao patriarcado da Ucrânia. E tem outras complicações também, tá? A situação é realmente bem complexa lá. Tem católicos na Ucrânia também, enfim, tem um monte de coisas ali. Mas qual que é a grande briga aqui? Esses religiosos ligados ao patriarcado de Moscou estão sendo acusados de fazer espionagem para a Rússia e trabalho de propaganda ali na Ucrânia, né? E a gente sabe que é muito provável que aconteça isso mesmo. Um dos líderes desses religiosos que estão ali na lavra de Kiev, né? É o... É conhecido como Pasha Mercedes, porque justamente ele tem muito dinheiro, né? E gosta de Mercedes, gosta de muito luxo e coisa e tal. E ele era um dos que estavam reclamando dessa expulsão dos religiosos ali. Então, para deixar claro, os ucranianos não estão proibindo, não estão tirando a lavra de Kiev da Igreja Ortodoxa Ucraniana. Ela vai continuar na Igreja Ortodoxa Ucraniana. Eles só não querem esses religiosos que estão lá, que são ligados ao patriarcado de Moscou. Então, vai ser substituído por religiosos ligados ao patriarcado de Kiev, né? O patriarcado da Ucrânia. Prazo para eles saírem, para eles abandonarem. Era ontem, eles não abandonaram. Hoje cedo foi uma missão do Ministério da Cultura tentar entrar lá na lavra de Kiev pra negociar alguma coisa, né? De forma pacífica, mas os religiosos se recusaram a sair e tentaram roubar ícones, né? Tentaram roubar coisas lá de dentro. Isso aqui eles estão fazendo uma verificação nos carros que saem lá da lavra. Então, identificaram isso daqui. Ou seja, parece que os russos estão querendo mesmo... Vão sair, mas querem levar coisa, querem roubar coisa. É meio típico de russo isso, né? E também aqui parece que agora entrou a polícia lá, né? É uma coisa extrema. E o fato deles terem se recusado a sair dessa forma mostra que realmente eles estão a serviço de Moscou. Porque isso aqui só interessa a Moscou, no final das contas, né? Fazer esse escarcel, pode ter certeza, os propagandistas vão dizer que tá vendo, Zelensky é intolerante, religioso, quer tirar a religião. Não, ele não vai tirar lá. A igreja vai continuar existindo, vai continuar sendo a igreja ortodoxa ucraniana. O que eles querem, a troca, vai ser só o patriarcado de Moscou, o que realmente é inconcebível nesse momento, né? Eu espero que a coisa se dê com o mínimo de violência possível, mas eu acho que o Zelensky está absolutamente certo nessa situação aqui. E bom, só pra terminar, tá circulando lá entre o pessoal lá da Ucrânia também a informação de uma turista russa que bateu num taxista brasileiro, né? Parece que ela queria fumar um cigarro, enrolar um cigarro com fumo, né? Não consta que fosse nenhum tipo de droga, era só fumo mesmo, mas aquilo deixa um cheiro muito forte, né? E o motorista do Uber não aceitou, falou que não podia e coisa e tal, e isso prejudicado pelo fato de que ela não sabe falar português e coisa e tal, né? Teve uma dificuldade de comunicação ali e ela ficou realmente, parece que, bastante chateada com o motorista de aplicativo e acabou batendo no cara, né? E aqui o pessoal falando que é o melhor comportamento russo também na América Latina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto